O Criador Que rogam o Seu favor Deus mandará Poder Celestial Para que os céus Triunfem sobre o mar A geração dos santos do Senhor Tem em Seu Deus Potente defensor Só Ele é Deus Autor da criação Tudo Ele fez Com luz e perfeição Vamos, irmãos A Deus nos achegar E nossa fé Em Deus depositar Ele é Pai De grande compaixão Temos também De Cristo a intercessão Ó Celestial Ó Celestial O justo sentirá Dentro de si Dentro de si E rejubilará Eis-me aqui Que dirá o Criador Ao Seu fiel E santo servidor